Fala comigo pessoal, vocês estão bom? Meu nome é Thais Pessoa, criador de galinha sertaneja balão Hoje a gente está no criatório pessoal Vamos dar continuidade ao último vídeo A gente está falando sobre a nossa criação de balão Mostrando a nossa criação de SB E a gente falou no último vídeo sobre cada baia dessa O vídeo ficou muito legal, vai lá assistir se você não assistiu E hoje a gente vai mostrar para vocês a produção desses galas Eu aconselho vocês a verem o vídeo antes Para você entender qual galo é cada um Para você não ficar perdido, beleza? Hoje a gente vai mostrar o que cada galo desses produziu O potencial deles, entendeu? Mostrar do jeitinho nosso, né? Os bichos soltos, sem ficar botando muita mão Para pegar e os bichos ter tranquilidade Não ficar estressando o bicho não Vamos botar a mão nos pintinhos ali Só os que tiver mais fácil de pegar, se estiver preso Agora bicho solto, deixa isso tranquilo Olha a estrutura do nosso criatório Para quem não conhece Ali é o pintinho, onde estão as codorninhas Hoje a gente só vai mostrar a recria, tá? Se vocês quiserem vídeos de outras raças, outros bichos A gente faz depois, beleza? Vamos lá Vamos sair aqui das bares de reprodução E vamos para a nossa recria Mostramos todos esses galos No outro vídeo Aqui na área de recria A gente tem os pintinhos mais novos que a gente vai ter hoje Vão ser esses daqui, ó Estão aqui dentro Estão aqui dentro Esse aqui é um exemplo Do que a gente falou para vocês Todo pintinho Ele é anilhado Ele tem um acompanhamento Para saber quem é pai dele Quando ele nasceu Então tudo é anotado no caderno Olha a coloração desse pintinho aqui, ó O pintinho da coloração é muito bonito Muito bonito E ele é filho daquele galo do meio lá Do galo da Baia 3 O imponente Então, só os sonilhados Mas o pintinho aqui quando está novinho Tudo é parecido Vamos trazer para um outro patamar Quando eles sobem para as gaiolas Você vê o que cada galo realmente produziu Comparando idade Comparando tamanho Comparando um monte de coisa Você vê o que cada ave sua está produzindo Tá beleza? Olha aqui, ó Mais um pintinho da Baia 3 Olha só que diferença Olha só O porte desse pintinho Possivelmente o macho Possivelmente o macho Uma ave muito grande Uma ave que está muito bonita Entendeu? Esse aqui também é Baia 3 Esse também é Baia 3 Toda anilha esquerda Pé esquerdo É Baia 3 Porque ela começa branca para todo mundo Anilha branca Depois vai mudando para a cor do galo A cor da Baia do galo Então esse é o acompanhamento Aqui, ó Um pintinho da Baia 3 Olha isso aqui que bonito Possivelmente uma fêmea Baia 3 Filha de uma galinha mótula de cinza Mótula de cinza Aquela galinha lá fora Olha aquela galinha ali fora Aquela galinha lá, ó Então Esse é o acompanhamento Aquele galo com aquela galinha Acompanhamento de pai e mãe Então a gente vê tudo isso E olha que interessante Na Baia 5 Na Baia 5 Saiu esse franguinho aqui, ó Ó Esse franguinho aqui, ó Ó Saiu esse franguinho Cinza também Muito bonito Ó Tem duas anilhas no pé dele Duas anilhas Mas dois carocinhos na anilha dele Dos talinhos de anilha E esse galo é filho da Baia 5 Do galo da Baia 5 Que é o Revelação Com Aquela galinha branca ali, ó 100% branca É filho desse galo com essa galinha branca Então o que que acontece A gente não trabalha cruzamento de irmão com irmão Não é interessante Como a gente conseguiu fazer um animal Um macho cinza dessa Baia E a gente já tem aves Eu tenho fêmeas cinzas Que a gente viu que saiu Provavelmente vai ficar mótula também Filhas dessa galinha com aquele galo E eu também tenho filhas cinza Que esse galo joga cinza Ele joga a ave cinza Eu tenho filhas dele cinza Eu tranquilamente posso pegar O filho desse casal Que é muito bom Entendeu? Uma ave muito produtiva Um galo muito pesado e resistente Jogar nas filhas desse galo E nas filhas do outro E com isso fazer cruzamentos Entendeu? Sem atrapalhar o desenvolvimento futuro das aves Então isso que é interessante É a facilidade Quando você faz um trabalho de cruzamento Ah tá Mas você ia poder jogar o cinza Tudo junto no mesmo lugar depois Exatamente Só que eu nunca ia conseguir saber Se eu não fizesse esse acompanhamento Quem é o pai Quem é a mãe Se o resultado tá dando certo Se não tá Entendeu? Porque as vezes Aquele pintinho Hoje Tá dando resultado interessante Olha aí Essas amarelas aqui É irmã dele Só que a galinha amarela Tá dando resultado interessante Mas se eu não fizer o acompanhamento Eu nunca vou saber onde eu tô chegando Entendeu? O controle é a alma do negócio Olha esse outro Essa outra ave da Baia 3 Também acho que seja uma fêmea Aqui o acompanhamento já tá na asa Tá vendo? Anilha amarela Anilha amarela é a cor do galo E anilha marrom É o mês de nascimento Que no caso aqui é dezembro Olha essas franguinhas aqui Olha a coloração Dessa ave Um amarelo com cinza Fêmea Filho da Baia Olha que asa dessa aqui Olha a asa dessa aqui Anilha branca Galo Anilha amarela Galinha Anilha marrom Mês de nascimento Filho do galo Da Baia 5 No caso O revelação Na galinha amarela Nascido em dezembro Essa E essa daqui São duas franguinhas Esse casal Joga uma coloração Muito bruta Os pintinhos Muito bruto Tá vendo? Essa aqui no caso É filha da galinha branca Filha da galinha branca No galo da Baia 5 Então Ela é irmã Desse pintinho Os pintinhos aqui Então A gente só consegue saber isso Fazendo esse tipo de acompanhamento Pra você ter esse resultado satisfatório Beleza? Aqui nas gaiolas Fica tudo bebedouro automático O coxo também A gente abastece pelo lado de fora A gente não gosta de ficar pegando bicho na mão Descressando bicho Porque depois Quando ele fica grande Você pega muito na mão Pega muito na mão Ele fica muito acostumado com isso Entendeu? E a gente quer ave Que esboça o seu potencial produtivo Beleza? Aqui tem uma torneira Deixa eu Lavar a mão aqui Então a gente quer uma ave Que esboça o seu potencial produtivo E suas características Normais Não há ave que fique bobada aí Beleza? E também porque Quando você pega o bicho Ele estressa Então se você pega E deixa ele mais tranquilo No futuro Ele vai te retornar Tranquilidade Aqui tem um carro de pintinho aqui dentro Que está junto com os codorninhos Que nasceram Fora de época E aqui ó Que bonitinho Duas galinhas aqui Com os pintinhos Elas foram cruzadas com o Nagasaki Então os bichinhos não tem nem perninho direito Só o rabinho inteiro Nasceu aí As duas galinhas chocou Só essa aqui botou É aquelas duas chocadas As duas falhas Vamos lá atrás agora Lá fora agora Para mostrar a vocês A recria A recria Repara na bagunça não Porque todo lugar que tem muito bicho Tem muita obra Saia aqui ó E vamos ver se nós achamos Essa bicharada Vou tentar fazer o seguinte Eu vou tratar deles Ontem choveu Eu tapei os coxos Vamos ver se eles vão vir aqui Está tudo lá dentro do orquidário Olha lá Frangaiada medonha Aqui estão os maiores Aqui estão as aves maiores Como eu falei Essa fêmea cinza É filho do galo da Baia 1 Aquele mais baixotinho Está vendo Uma ave Tem uma coloração muito bonita Que possivelmente A gente pode usar sim Aquele pintinho Que a gente mostrou Que é filho do galo da Baia 5 Está vendo A gente pode usar Olha aí Alguns frangos Esse aqui ó Essa aqui é filha também Do galo da Baia 1 Dá uma fêmea muito bonita Dá uma fêmea motlet Essa é a produção mais velha Esse aqui Essa franguinha aqui É filha da Baia 5 Do galo Revelação Com a galinha amarela Eles dão muita fêmea O cruzamento Eles dois juntos Então são coisas Que a gente vai avaliando Está chegando a frangaiada ali ó Mocada ali em cima Mocada aqui Olha o polonês Está vendo só Então a gente tem aqui A de cinza Mótula Preto Vermelho Com cinza Olha aí ó Mais uma da galinha amarela Com galo da Baia 5 Então dão uma coloração Olha isso aqui Olha isso aqui Essa aqui é sempre enorme Chitara Olha a coloração Então são cruzamentos Que deram certo Esse aqui é o clônio Esse aqui é idêntico ao pai dele Ele é filho do galo Da Baia 5 também E saiu idêntico Vermelho Coloração Muito bonito Esse aqui a gente Ficou meio na dúvida Eu acho que é Baia 3 No dia Teve um nascimento Que teve um piti Que arrancou a anilha do pé Eles estavam com a anilha no pé E acabaram arrancando E a gente Esse em questão A gente esqueceu Não conseguiu Identificar direitinho Quem era o pai dele Mas facilmente Com DNA A gente faz isso Aqui a gente tem as aves Que tem tupete Vou mostrar pra vocês Esse aqui é o machinho O machinho Dá coloração Muito bonito Que tem tupete Que possivelmente Vai ficar pra galo Aquele carijó também Então tupetinho Muito bonito Então a gente vai separar Fêmeas que tem a tupete Olha isso aqui Baia 3 Como eu falei pra vocês Sempre dá muito tupete E fêmeas Tá vendo aí Aquelas duas ali Tem mais enfiada Aqui pro meio Olha isso aqui Que lindo Olha isso aqui Que lindo Ó A coloração A postura da aves Muito linda Baia 3 também Baia 3 Que vai ser usado Com galos De baia paralelas Pra gente ter o melhor Resultado de cruzamento Depois disso A gente tem uns módulos Olha esse frango módulo aqui Olha só Ele é filho daquele galo Da baia 1 Que eu falei Que ele é mais baixote Mas ele dá muito Trem fenômeno Então Esse aqui é filho dele E quem que a gente vai usar nele Frangas módulos Como essa aqui Essa aqui que tem um tupetinho Essa aqui é filha de quem? Essa aqui é filha da baia 5 Da baia 5 Módulo Tupete A gente vai usar Como esse frango Tá vendo? Olha que frango lindo Tem mais fêmeas módulos Aquela ali é módulo Vai usar também Essa outra também Entendeu? E olha Baia 5 dando módulos Não tem galinha módulo na baia Só que tem aquela galinha preta Que joga módulo E olha que padrão Então só aqui ó Tem uma, duas, três Aqui tem três Tem mais uma aqui Quatro Quatro Pelo menos umas quatro fêmeas módulos Que é o padrão Para um galo Que a gente usa Pelo máximo quatro galinhas Para um galo Então é uma baia Fechou uma baia de módulos De fenômeno Com melhoramento genético Para 2024 Então esse é o objetivo Depois Vem as aves de tupete A baia dos tupete Pegar todas as fêmeas de tupete Tem uma Tranquil Seleção né Uma, duas Umas quatro também Que tem um tupete bem mais bonito E jogar Nos outros galos Que tem tupete Pode ser Nesse carijó aqui ó Nesse carijó aqui ó Olha a coloração desse pintinho Olha só Um carijó de amarelo Que tem a tupete Filho da baia 5 Tá vendo Deixa eu ver se ele tem anilha de mãe Filho da baia 5 A galinha amarela Tá aqui embaixo a anilha dele E saiu carijó Amarelo E de tupete Vê se não vai ficar chique Uma ave dessa Nessas franguinhas de tupete Que saiu mais escura Olha aí ó Vai ficar fenomenal Olha esse outro aqui ó Filho da galinha branca Com galo da baia 1 Cinza Ele joga muito cinza Ele tem aptidão Pra jogar cinza Entendeu Então Cada coisa Cada ave Tem o seu potencial Então a gente tem a baia dos tupetes Tem a baia dos mottles Entendeu E vai ter aqui Posteriormente Tem que ter A baia das aves mais claras Como são essas frangas aqui ó Essas frangas mais rajadas Que é Algo que dá um diferencial Aquela lá de cima Esse pintinho aqui amanheceu tristinho Acho que todo choveu Já te mostra tudo Desde que tá dando certo Tanto quanto que deu errado Mas em meio a esse monte de bicho Cês viram uma ave Que tá um pouquinho mais triste Ela não tá nem Não é nem que ela tá Magra essas coisas Ela tá Amanheceu tristinho A gente vai ver o que que foi Olha aí ó Que perfeição Essas bichinhas de tupete Da baia 3 É de descomunal É fora do normal Tupete Aliás é muito grande Então Temos aí E as baias Como eu falei Das aves mais claras As aves pintadas Como é o caso da chitara Botar um galo Um macho Numa baia dessa Que jogue bem o pintado Como tem Como tem esse aqui Esse aqui vai jogar pintado Vai jogar pintado Esse vai jogar pintado Você pode ver na cabeça dele Vai jogar pintado Então São três baias De seleções melhores Do que o ano anterior Mas só É possível fazer isso Quando a gente faz Um controle genético Dessas aves Beleza Essas aqui são as aves Que a gente produziu Algumas né Que a gente produziu em 2023 E muita coisa A gente felizmente Felizmente Vai apurando Pra gente pegar E é só ficar com O que a gente tem de melhor Pra atender vocês A caça de franga preta Ela é muito bonita Os dois tem tupete também Então Tá aí Gostaram do vídeo? Deixa o dedo no like Se inscreve Que é muito importante Não perde Os próximos vídeos Aqui ó A franga Mótula Muito bonita Olha a coloração Uma coloração Muito marcada No branco Muito chique Vai entrar na baia Obrigado Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Meu nome é Tais Pessoas E mais vídeos do canal Valeu Falou E fui Tchau